Olá, tudo bom? Hoje eu trago pra vocês aqui carros, carros, carros versus Buzz Light, tá ligado? Só que eu, nossa, esqueci de colocar o mod de voar, como que eu vou subir, mano? Vou ter que improvisar, chat. Informação. Não! E agora eu vou subir. Eu tenho que ter o mod de voar aqui. Várias coisas, tá ligado, que eu tenho aqui pra me jogar lá no Buzz, tá ligado? Mano, tem muita coisa, mano. Tem esse daqui que explode, ó. Mano, tem muita coisa pra destruir o Buzz, tá ligado? Mas hoje eu vou destruir... Vou dar um tiro aqui, tá. Vamos botar e dar um tiro aqui, ó. Com os carros, tá ligado? Vou começar com os caminhões, beleza? Não todos eu vou usar, né? Mas vou usar um de casa. Bora pegar esse caminhão aqui, ó. E bora que bora, minha lenda. Ó o Buzz lá. Meu Deus, não. Ai, tá preu lá. Nossa, explodiu tudo, meu Deus. Caralho, explodiu tudo. Eu nem cheguei perto do Buzz. 1x0 pro Buzz IT, cara. 1x0 pra ele. Ai, droga. Ah, não, destruiu. Destruiu, não. Bora. Pega o Buzz! Ah, porra, tropinha. Eu acho que não vai ser fácil não que eu dar o Buzz IT, mano. O Buzz IT. Meu Deus do céu, cara. Que que é isso, Buzz? Mano, eu vou de caminhão. Por que eu vou de caminhão? Deixa eu falar pra vocês que eu vou de caminhão. O que é isso daqui? O que que é isso, mano? Ah, explosivo. Vou encher o caminhão de explosivo. Ó, ó o tanto de explosivo. Vamo aí. Cara, vê se o Buzz IT ficar de pé agora. Ah, caralho. Eu destruí tudo, mano. Bora. Calma. Segura aí o grosso Buzz, NASA. Não, eu passei. Potência. Merda, eu passei do Buzz. Fim da mãe, doido. Deixa eu pôr o negócio desse daqui. Do que é o quê? Do que eu nem sei o que que é isso. É casinha? Não sei como solta isso daqui. Ó, isso daqui é uma arma de laser. Não, não é arma de laser, não. Deixa eu pegar a freula. Tá, eu não vou atirar no Buzz com esse negócio. Eu tenho bastante coisa aqui, faz. O que é isso daqui? O que é isso daqui? É uma casa? Vou subir? É madeira. Madeira. Calma aí, madeira. Como fazia? Vai ficar mais alta aqui, tá ligado? Será que vai dar certo? Deixa eu ver. Bosta de madeirinha. Que merda é essa, mano? O que é mais isso? É. 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 Será que eu não sei o que é ele daqui também? Ai, é mina. Buzz. Não, não vou destruir meu chão todo, não, né? Vamos lá com os carros, né, irmão? Vamos pegar esse carro aqui, ó. Do Snoop Dogg. Esse carro aqui é do Snoop Dogg. Agora ela vai. Pega essa, Buzz. Nossa, irmão. Olha o Buzz. Buzz não quebra não, tá? Vou pegar o quê? Já peguei um caminhão, né? Outro expulgiu ali. Mano, tem bastante coisa pra pegar aqui. Aliás, tem bastante carro. Olha o que eu vou pegar aqui, rapaziadinha. Agora eu vou pegar o amarelo, irmão. Bora. Caralho. Calma, doi. Calma. Olha o que eu vou fazer. Eu vou encher ele de granada, irmão. Cadê, 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 cadê. Tom, Tom, Tom. Mina. Não. O vermelho que é mina. Eu vou encher de mina. Cadê. Puxa, eu passei. Passei, passei. Isso aqui é o quê? O que eu liguei? Uma corda? Que merda é essa aqui? Essa corda vai me ajudar em alguma coisa? Deixa eu ver. Não dou em nada. Pega essa, Buzz. Mano, o Buzz é muito difícil de destruir, velho. Que que é isso, cara? Mano, deixa esse Buzz aí. Tá achando que ele é quem? Caralho. Isso daqui eu não sei o que que é não, mas eu vou tacar no carro, velho. Será que vai ajudar? Não deu. Achei o mato. Bora. Calma. Aí não vai o quê? Não sai do nosso veículo. Bonito. Aí já ativa. Caraca. Tá praia, olha, atroz. Explodiu tudo. Meu Deus. Calma aí. Vou tacar um monte aqui, né? Vem aqui na ponta, né? Deixa aqui, ó. Vamos tacar o que mais aqui. O que mais pode tacar aqui. Granada. Muita, muita granada. Explosiva, né? Meu irmão, não sei se vai dar certo ou não, mas que custa tentar, né, mano? Vamos tentar o mais que isso não aconteceu aí. Aí, ó. Vamos pegar o quê? Um caminhão, mano? Vai ter que ser um caminhão, tá ligado? Não tem escolha. É um carro. Eu acho que o carro é mais rápido, né? Mas o carro vai explodir, mano. Deixa eu ver um carro. Aqui, esse carro aqui rápido é aqui, ó. Bora pegar esse aqui, ó. Esse vermelho aqui. Esse azulzinho aqui, ó. Vermelho, ó. Calma. Calma. Vamos que vamos. Calma, ô. Bora, irmão. Bora. Chega essa buzz. Nossa. Caraca, o buzz nada, hein, mano. Esse buzz aqui é livre, hein, mano. Vou contar pra vocês. Beleza, é que não vou tacar a lace, não. É muito injusto tacar a lace no buzz. Caraca, doido. Deu um bonde. Ó, esse daqui é granada. Ah, não. Que eu vou pegar. Calma aqui. Agora eu pego o buzz. Vou pegar o buzz. Tem que ser um carro grande. Tem que ser carro grande. Um carro pequenininho não dá certo, não. Não aguenta, não. O buzz é mais forte, mano. O buzz aqui tá terminado, mano. Vamos pegar a escavadeira aqui. Tem que ter ela. Vou ficar doido quando ver esse daqui, ó. Bora. Pra cima do buzz. Ó, o buzz tá pegando fogo, mano. Pega o buzz. Ai, ai. Derrubei o buzz. Derrubei o buzz. Ó, o buzz caindo. Uhul. Caralho, buzz. Nossa, vai explodir. Olha o buzz. Pum. Explodiu. Nossa, olha o buzz caindo em câmera lenta, mano. Caraca, olha o buzz. Se não explodiu, vai explodir as bombas ali. Caralho, olha o buzz quebrou. Quebrou os pés do buzz. Muita coisa se quebrou isso aqui. Olha isso, mano. Tá explodindo várias coisas também, mano. Aí, ó, destruímos o buzz, moleque. Uhul. Agora vou fazer o quê? Vou dar aquela... Vou dar aquela... Uma as ganda lá pra ajudar a destruir o buzz, hein. Não, mas isso daqui não vai te ajudar aquela mão. Calma aí. Cadê o negócio aqui? Tem um negócio aqui. Meu deus. Meu deus. Não é isso. Isso. É isso daqui, ó. Vamos lá, destruir o buzz, tropa. Taca bastante, 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 bastante. Meu, morri. Não, 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 buzz, não. Boa. Já era, fio. Acabamos com o buzz. Olha isso. Eu nem como o buzz. Ficar vivo, né? Nossa. Toma. Toma. Uhul. Explode, buzz. Explode. Já tá sem os olhos, buzz, hein. Caralho. Uou, uou. 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 Uou.